Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Muitos têm medo de abrir uma segunda ordem na semana, eu costumo dizer o seguinte, o Forex é um mercado descentralizado, ele funciona 24 horas por dia, não tem nenhuma sede, a gente está centralizado nas operações. Então o mercado pode se movimentar o tempo todo ali, até fora do padrão de horário muitas vezes. Uma paridade bem interessante que eu analiso sempre no Family Club é o GBPUSD. O GBPUSD é uma paridade também de movimentos bem definidos, eu gosto bastante também do GBPUSD. E essa semana o GBPUSD fez um movimento bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui. Muitas pessoas têm esse medo de abrir uma segunda, porque o Forex, eu costumo dizer o seguinte, o Forex é um trade de cada vez, é uma operação de cada vez, não é um dia de cada vez. Não é, vou abrir quantas operações por dia? Não, primeiro resolve a tua operação. A gente pensa em um trade de cada vez, uma ordem de cada vez, beleza? E eu vou mostrar um exemplo aqui de um estudo que a gente passou no Family Club, né? E quem foi muito ligeiro, conseguiu surfar e conseguiu lucrar muito dinheiro aí nesse tipo de operação. Eu praticamente, eu faço estudo em mais de 10 paridades no Family Club todo domingo. E essa aqui é só uma delas do que rolou. Se você for um cara esperto, você literalmente sabe aproveitar o movimento aí. Antes de eu te explicar aqui, né? Recadinho, anota na agenda aí, rapidinho, anota na tua agenda. 18 de março, Fiamate Xpears, o primeiro grande evento presencial da Fiamate. E para traders no Brasil, cara, vai ser o maior evento para traders da história desse país. Vai ser realizado lá no Expo Center Norte, em São Paulo, beleza? Os ingressos já estão à venda, o VIP já está acabando, você pode adquirir lá dois ingressos. Um ingresso tradicional, baratinho, quero todo mundo lá para a gente lotar a casa. E ter ingresso vivo também se você quiser, já corre que está acabando aí, beleza? 18 de março, Fiamate Xpears, no Expo Center Norte, o maior evento para traders do Brasil. Bom, vamos lá! Estamos aqui, né? O GBPUSD. Eu tenho um estudo muito lindo também no GBPUSD, que eu já faço ele há muito tempo no Fiamate Club. O Fiamate Club já existe mais de dois anos, então eu estou pegando o Fiamate Club com a galera desde aqui de cima. Esse estudo do GBPUSD nasceu aqui, ó. Vocês percebem que começa sempre igual a dinâmica? Gráfico semanal, achei a minha referência, fatiei a minha referência até o preço, tá vendo? Isso aqui já está fatiado desde o ano passado, então eu só vou aqui atualizando o canal, né? À medida que o preço vai andando, eu vou fatiando aonde o preço está. E olha que exemplo interessante essa semana. É aquilo que eu sempre falo, a gente está aqui para quebrar barreira. Você não precisa ter medo de operar, tem que apertar o botão e ficar esperto no que o gráfico semanal está te mostrando. Vamos fazer o mesmo filtro que eu fiz no vídeo anterior, nesse vídeo aqui. GBPUSD. A vela que está aberta é essa vela vermelha aqui. É ela que está aberta agora, porque a semana não fechou. Esse vídeo está sendo gravado numa terça-feira, hoje é 24 de janeiro, e essa vela ainda não fechou. A vela da semana passada era essa vela verde aqui, ó. Então quando eu estou lá no Fiamate Club, a única coisa que eu tinha antes da abertura era essa vela verde aqui, ó. E aí a mesma coisa. Qual é o termômetro que o mercado está abrindo? Ele está abrindo ali mais para a força compradora ou está abrindo para a força vendedora? Porra, basta olhar para o gráfico. Tá vendo? O mercado formou um topinho aqui, já corrigiu no pullback. E fechou a semana perdendo o topo anterior. Ele fechou a semana passada, sexta-feira, acima de 1,23, 0,47. Então automaticamente eu já tenho. Qual que é a força? A força compradora. Eu estou descartando ali de primeiro instante situações de venda. A não ser que o mercado chegue em uma determinada região e me mostre a condição de venda. Mas a princípio ali, o primeiro tiro, a gente já está pensando em compra. Já facilitou ali. Porque a gente só está pensando em uma situação por enquanto. Mas é óbvio. Se o mercado virar, qual é a região que eu começo a pensar em venda? Eu posso pensar em venda, por exemplo, ser mais conservador na abertura aqui. Quando ele vir para baixo de 1,23, 0,47. Como eu posso ser agressivo também e der uma fatiada aqui. Se eu fatiar de uma linha adequador para outra. Tá vendo? Eu vou conseguir enxergar aqui exatamente onde estava a reversão. Então eu vou poder pegar a compra na hora que o mercado cuspia a compra. Naquele primeiro tiro. E ainda eu tenho uma região ali com todos os fatores mostrando. Pô, o mercado a partir dali ele pode perder força comprador. Ele pode começar a voltar alguns níveis ali. Eu posso socar uma venda a partir dali. Então a primeira entrada era de compra. Onde foi a abertura do mercado? O mercado abriu aqui. Tá vendo? Ele abriu aqui. Nessa vela vermelha. Vamos contar essa mania bem na abertura ali. Olha onde ele abriu. Ele abriu aqui perto de 1,23, 0,849. Ele abriu ali pertinho. Então ali a primeira condição da semana era a compra. Pô, Marcelão. É, eu posso fazer essa compra? Posso ter medo de comprar aí? Não, não precisa ter medo não. Você tem que executar a ordem. Entendeu? E aí depois que você executar a ordem diante de todas as condições. Você pensa ali numa possível segunda ordem. Vamos ver esse movimento lá no gráfico M15. Olha no gráfico M15 como isso tudo fica mais nítido. Olha aqui no gráfico M15. Então nós tivemos aqui, praticamente. O primeiro canalzinho da semana foi mais ou menos esse aqui. Que é o Marquinhos e Família de Clube e tal. O canal de referência e a Zona News. Então a primeira condição da semana era o quê? Porra, era a compra. Era uma região ali, porra. É, não tinha como pensar em venda. O mercado abriu pra cima da linha do Equador, naquele movimento. Tava aqui dentro do canal. Eu poderia pensar em venda aqui? Poderia, mas é uma venda mais agressiva, mais perigosa. Lá na abertura eu poderia ter uma piada aqui e falar assim, cara, eu só vou vender se a partir da abertura ele começar a cair e vir dessa linha pra baixo. Aí eu penso em venda ali a partir da abertura. Então na abertura o mercado não te deu condição de venda. Ele só te deu a condição de compra. E aí tu fez a compra. Pê! Faz a compra. E aí depende do que você buscou, né? É de cada um. Take de um nível? Foi lá e pegou take de um nível. Take de dois níveis? Pegou. Na verdade foi bem matematicamente calculado ali o take de dois níveis, né? Então o mercado tende sempre a buscar esse takezinho aí, tá vendo? Depois do take de dois níveis ele tende a reverter ou fazer a maior correção. Por isso que o take nas linhas azul são sempre um pouquinho mais abusados, tá vendo? Ele foi lá no take de dois níveis, né? E basicamente ele retorna. Então vamos imaginar que você fez aqui a primeira ordem sem medo. A primeira situação, gente, era de compra mesmo. Então o primeiro tiro da semana era ali uma possível compra. Pau! Foi lá e pegou o take. E aí você vê que tem linha adequador aqui, ó. E essa linha adequador aqui, ó, é exatamente aquela linha lá do semanal que eu marquei agora os 50%. Então vamos imaginar que domingo, você foi lá no domingo, pô, fez a primeira ordem, bateu esse takezinho bonito, né? Pau, bateu o takezinho e aí de segunda pra terça ou terça-feira ali ainda a gente tem espaço, tá vendo? É um trade cada vez. Então ainda tem que avaliar, pô, se é quinta-feira, uma operação como essa talvez já não vale tanto a pena. Mas ali no meio da semana, pô, no comecinho pro meio, são operações bem vistas e vale muito a pena fazer esse tipo de operação. Então aqui você bateu a primeira. Quando você consegue analisar aqui um segundo ponto, ó, que pô, tava perto da linha adequador, ó. E você subindo o canal, ó, você pegando esse canal aqui e subindo ele, ó, você vai perceber, ó, que perto da linha adequador, ó, Vem subindo o canal, ó, até a linha adequador, ó, vem subindo ele até a linha adequador. Canalzinho aqui, tá vendo que rompeu um pouquinho? Sobe ele, ó. Se você vem acompanhando o canalzinho aqui subindo, à medida que o preço tá evoluindo, né, ó, o que que você consegue perceber aqui, ó? Quais são as confluências? O que que eu espero exatamente em cima de uma linha adequador? Qual que é o padrão que você espera em cima da linha ali, ou perto de uma linha adequador? Ou o mercado chegar na linha e ir embora, tanto pra baixo quanto pra cima, ou ele chegar na linha ali e fazer algum padrão de reversão. Então você percebe que ele chega perto da linha adequador, ó, e volta a canal de referência e volta a zona neutro. E aí você tem aqui a primeira situação de venda, tá vendo? Pláu! Uma segunda situação de venda. E novamente, você pode buscar o take de um nível, take de dois níveis. Você pode buscar a outra linha adequador aqui embaixo. Isso hariam takes lindos também, tá vendo, ó? Então essa operação aqui, ela pode ser feita. E já foi. Imagina se você pegou dois take-offs desse aqui na semana. Na minha opinião, já ia pra largar a semana, entendeu? Já largar a semana, esperar o fechamento e esperar a próxima. Dependendo do dia. Posso abrir outras, Marcelão? Pode. Você vai ficar costurando o gráfico aqui, né? E sair operando que nem louco. E aí você tem o risco de, porra, acabar perdendo mais a operação. Tomar um stop. Ou devolver o que você ganhou, tá? Então essa segunda operação aqui, ela totalmente possível. Que nem eu falei, você pode abrir quantas horas na semana você quiser. Ela tem que fazer sentido. Por exemplo, se você abrir uma ordem, porra, numa quinta-feira aqui. Apostando que vai em tal linha do Equador. Você tá dando um tiro muito longo. Você tá apostando que o mercado vai lá naquela linha, lá em cima, voltando um dia pro fechamento. Então não faz tanto sentido. Aqui ainda é tipo o comecinho da semana, né? Tipo segunda-feira, terça. Aí sim você pode realizar esse movimento aqui. É um trade inteligente a ser feito. E uma característica muito interessante dele foi o seguinte, né? Que lá no gráfico semanal, o mercado abriu, ó. Pou! E ele perdeu aquele topinho e ele veio subindo. Quando ele chega na linha do Equador, ele fez a sombra. Então o mercado tende a fazer uma sombra ali nas linhas do Equador. Rompeu a outra. Ver se ele vai fazer sombra lá. Ver se ele vai fazer sombra lá. Porque ele pode tá batendo na linha e voltar dois níveis lá no M15. Entende? Então quando ele rompe e vai pra cima. E eu percebo que ele, pá! Testou a linha. E lá no M15 voltou dois níveis, como voltou aqui, ó. Como voltou aqui, por exemplo, canal de referência e zona neutra. Porra! É uma operação que pode ser feita. Uma operação de reversão. Você tá apostando ali que o mercado vai fazer uma sombra naquela resistência. E que ele vai ter força pra buscar alguns, né? Algumas regiões pra baixo. Aí tem aquele cara mais objetivo que vai fazer take de um níveis e vai zerar. O outro vai fazer take de dois níveis e vai zerar. É, ou talvez o cara mais abusado aí, né? Que pode buscar ali também uma linha do Equador. Então essa segunda operação aqui, ela pode ser feita perfeitamente. A terceira e a quarta operação da semana, Marcelão. Vai depender do dia, tá? E do movimento que a gente tá reparando aqui, ó. Por exemplo, pra eu abrir uma segunda ordem aqui do GBPUSD. Hoje é terça-feira só de prontidão. Primeiro, pô, bateu dois take-ass nisso aqui. Na minha opinião, já é a se pensar a diminuir a mão na semana e até mesmo largar. Pô, já bateu dois take foda. Como eu falei, o Forex é um trade de cada vez. Não um trade por dia, mas um de cada vez. Embora 99% das suas operações, elas irão se fechar no mesmo dia. Pô, 99% das operações fecham no mesmo dia. Você não precisa se preocupar com isso. Então, se preocupa em realizar um trade de cada vez. Por exemplo, se eu fosse realizar aqui uma terceira operação, o que eu estaria olhando aqui? Eu iria no gráfico semanal. Prestaria atenção aqui, né? Impossíveis sombras que o mercado tá deixando, tá vendo? Ele falou ali em cima, voltou e deixou uma sombrinha aqui, ó. No gráfico semanal, ele tá me mostrando que tem força pra vir até aqui, ó. Então, ele tem força pra vir aqui, ó, na semana, ó. No 1, 21, 698 ali, tá vendo? Então, a gente pode ter essa vela vermelha ainda formando. Ele deixou a sombrinha aqui também, mas aqui ainda é o que eu chamo de taking justo na semana. E se ele for fechar pra alta, a gente tem grandes possibilidades de ele vir aqui primeiro no 1, 24, 581. Então, eu vou pisando naquilo que é mais palpável, né? Então, eu tô sempre preparado pras duas situações. Então, eu olhando ali, eu vejo. Tipo, o 1, 24, 581 e o 1, 23, 0, 47 ali também. E o 1, 21 aqui, né? Deixa eu ver. E aqui, o 1, 21, 698. São duas regiões palpáveis. Onde ele vai ganhar força vendedora ali, Marcelo? Nitidamente. Do 1, 23, 0, 47 pra baixo. Então, do 1, 23, 0, 47 pra baixo, que é esse suporte aqui, ó. Ele tende a ganhar força vendedora pra fechar ou aqui pro lado 50 ou aqui pro lado 100. Geralmente, ele grita ali pra fechar pra baixo. Então, eu tô reparando nesse movimento, eu vou lá no M15, ó. E aí, eu posso pegar o meu canalzinho aqui, cara. E seguir ele desde domingo. Vim seguindo ele aqui, descendo, 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 descendo. Se você perceber, a gente já teve aqui canal de referência Zona Newton. As mesmas operações de reversão, ó. Elas são muito tranquilas, tá vendo? Vamos supor que você olhou aqui e falou, cara, eu vou meter uma compra ali. Eu quero que se foda. Vou meter uma comprinha aqui e vou esperar. Ele rompeu, ele voltou dois níveis pra cima, né? Tô com o stop fora da caixinha. Cara, quando ele rompeu o subciclo, ó. Você já tá travado no 0x0. É mais uma operação que você tá ali meio que lucrativo. Se você buscou take de um nível, já pegou take. Se você buscou take de dois níveis, já tá caminhando pra pegar seu take. Ou até já pegou. Se você foi mais abusado e buscou uma linha, você tá no trade ainda, meio que esperando acontecer. E na pior das hipóteses, pô, ele volta ao seu 0x0. Só que ele vai ganhar força vendedora daqui pra baixo, ó. Tá vendo, ó. 1,23, 0,47. Então, ele pegando seu 0x0 e retornando pra baixo aqui, perdendo fundos. Você pode aqui acreditar em uma situação de venda, entendeu? E continuar ali a buscar os pontos que eu mencionei abaixo. Então, o take justo ali sairia aqui, ó. 1,21,698 aqui sairia um take justo, por exemplo, ó. Então, olha só. Você tá aqui na quarta-feira, ó. E vai fazer esse tipo de operação aqui. Uma terceira operação muito bem feita. Faz sentido o que você tá buscando. Então, você deu três tiros aqui super inteligente. Né? Isso falando se ele retornar. Porque a situação aqui é de quem já tá comprado. O cara que pegou no tal ali, canal de referência Zona Newton, faz a compra e já tá no 0x0, meio que esperando o mercado se posicionar. Beleza? E esse exemplo aí de GBPUSD, que é uma paridade que eu gosto bastante também. Tô quebrando alguns paradigmas aqui. A galera passou quase um ano vendo o Marcelino só falar de SHA-USD, SHA-USD. Que ainda é uma paridade que eu gosto bastante. É uma paridade que eu opero muito ainda. E pretendo operar durante muito tempo. Mais de 90% das minhas operações são realizadas no SHA-USD. Porém, eu olho pra outras coisas também, entendeu? Principalmente quando o SHA-USD dá cara lateralizada na semana. Aí eu procuro algumas paridades que acabam tendo tendências realmente bem bonitas, né? E um grande exemplo é a Aldeia de TAPI. Primeiro JPIs também que eu gosto muito. E o nosso GBPUSD também. Costuma dar essas tendências bonitas aí, bem definidas. Qual que é a vantagem? Cara, que por mais que você faça algumas operações perigosas contra a tendência. Operação contra a tendência são operações realmente perigosas, entendeu? Sempre mais perigosas. Mas quando você pega aqui uma paridade muito bem desenhada aqui graficamente, são operações que são mais tranquilas de serem realizadas. Então essa dica aí é a do GBPUSD, mas uma grande aula pra vocês. Um curso em 20 minutos aí quase. Um grande curso pra vocês aí, né? Em menos de 20 minutos. O que você tem que fazer? Não te cobrei nada. Tem que ir lá no meu Instagram e me seguir no Instagram. Segue lá. Você tem também que se inscrever aqui. Ajuda, se inscreve nesse negócio aí. Ajuda a nós chegar a 500 mil. Manda pra todo mundo e se inscreve aí. Comenta aqui embaixo, beleza? E deixa o like pra nós aí. Falou? É eu daqui e vocês aí, beleza? 18 de março, Firmate Experience, Expo Centenorte. Já nota na agenda aí que você vai sair operando esse negócio. Vamos que vamos. Tê!